Alô galera do canal Galera que tá chegando no canal Deixe seu like, beleza galera? Se inscreva no canal e já deixe seu like Galera Galera, semifinal Eduardo Pernambuquinho Versus Betão de Rondônia Beleza galera? Ganhador Ganhador Da melhor de 3 aqui galera Vai disputar a final Com Baianinho de Mauá Beleza galera? Betão de Rondônia Versus Eduardo Pernambuquinho Melhor de 3 Torneio semifinal Melhor de 3, beleza galera? Galera que tá chegando no canal Se inscreva E deixe seu like Valeu galera? Galera que tá chegando no canal E aí Melhor de 3 Galera que tá chegando no canal E aí Galera que tá chegando no canal E aí Galera que tá chegando no canal Beleza gente É o Betão de Rondônia aí, na semifinal. O Bené do Lar, Pernão do Filho. Estudando que o ganhador vai disputar com o Baianinho de Malá na final. Beleza? Semi-final, galera, do torneio aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Realizado por nosso amigo Picudos, do Sete Lagoas. Beleza, galera? Fazendo um belíssimo trabalho aqui no torneio. Beleza? Não teve posição para jogar. Não conseguiu matar nada. Lá vem o Betão, lá vem o Betão. Já está tirando. Se encostou. Jogou o maior Pernão do Filho. Jogou mal o Betão. Jogou mal o Betão. Jogou a tacada. O Betão que deixou ele colocar o Coringa na boca. Então, o Pernambuquinho também jogou duas tacadas. Duas tacadas mal. Deu a chance para o Betão aí dar o oito. Olha o Pernambuquinho. Colocou mal o Pernambuquinho de novo. Três tacadas mal o Pernambuquinho. Colocou aquele 14 colado, galera. Dá para o Betão matar o 13 e colocar o Ice na boca. Quase que não chega a bola, né? Quase que não chega. Lá vem o Pernambuquinho. O Pernambuquinho olhou para cima e falou Meu Deus! Mais ou menos isso. Essa partida o Pernambuquinho não está dando nas bolas, galera. Então, o Pernambuquinho não está dando nas bolas, galera. Vamos lá! Vamos lá! Olha, vem o Pernambuquinho aqui. Olha, vem o Pernambuquinho. Olha, vem o Pernambuquinho. É, estamos vendo. dá uma olhada ali para caçar para ele, eu acho que ele já vai, viu galera? 1 a 0, 1 a 0 Betão de Rondônia, 1 a 0 Betão de Rondônia. Cobal Sobal, Cobal foi o rei ali para BHV. Cobal um dos maiores organizadores do Brasil aí, esse amigo Cobal. Cobal, Cobal. 1 a 0 Betão de Rondônia, Robal. Cobal. Cobal, Cobal. Cobal, Cobal. Cobal, Cobal. Cobal, Cobal. O Betão, o Pernambuco, aí vai dar pesado esse novo aí, viu? Lá vem o Betão, 1x0 o Betão. 1x0 o Betão e Rondônia. Pegou a bola, deu a branca. Lembrando a vocês que é semifinal, semifinal do torneio em Sete Lagoas, Minas Gerais. Beleza, galera? Lembrando a vocês que eu queria parabenizar toda a galera de Sete Lagoas, aí. Galera bacana, galera alegre. Beleza, galera? Que Deus abençoe a todos, beleza? 1x0 o Betão e Rondônia. 1x0 o Betão. 5x0 o Betão. 4x0. 2x0 o Betão. É, a bones. 7x1. 1x0. Obrigado. Caçapa esquisita essa caçapa aí, né? Errou e deu branco. E aí Obrigado. Obrigado. A partida boa dele levar pra negra. Ah, tolo descolou. E a bola cai, viu galera. Não há nada. Só muita coisa que falar. Já vou. É galera, agora é o seguinte, velho. Agora como ele matou e deu blanca, se o Betão matar todas as bolas, já ganha a partida. O Betão tem a obrigação de matar todas as bolas pra ganhar a partida. É uma tacada de graça que o Betão tem. É uma tacada grátis. Errou. Foi pra negra. Foi pra negra do Eduardo Fernandesquim. Foi pra negra do Eduardo Fernandesquim. Foi pra negra do Eduardo Fernandesquim. Foi pra negra do Betão ali, foi pra ter errado a bola. Mas, gente, faz parte do jogo Beleza, galera? Agora que vença o melhor, viu, galera? Que vença o melhor O ganhador tá classificado Para jogar com o baianinho Fazer na final, beleza, galera? Vamos pra nega E vamos que vamos E vai pro estouro, Eduardo Pedambuquinho Saiu matando Saiu quase um caminhão de bola, viu, galera? Saiu quase um caminhão de bola agora Brincadeira, viu, galera? Caiu uma bola pá Caiu uma bola pá Segue jogando Eduardo Pedambuquinho For o jogo Nós vamos prayu Chegou ali, jogou a experiência ali, o nosso amigo Betão de Rondônia. Rondônia. Vocês podem ver a galera toda assistindo aí, os Youtube reunidos aí, assistindo aí e gravando a semifinal aí, pela bola do 4, o Pernambuquinho matou no meio. Aí galera, ele pode matar o castigo, pode matar o Coringa ali na boca, pode matar o 8, pode sair matando, a bola 8. Agora ele vai fazer a jogada, aquela jogada matando o Coringa do Betão, armando o 12 dele. Errou a jogada. Que tacada, que tacada errada do Eduardo Pernambuquinho. Era uma grande chance dele ter matado o Coringa. Meu Deus! Duas tacadas erradas. Galera, esse jogo de paro ímpar, galera, não aceita erros. Um erro que você comete, você pode perder a partida. O Betão percebeu que ele estava querendo fazer isso, já matou, já colou a bola dele. Impossibilitando ele fazer a armação com a bola doce. Obrigado. E aí galera, o Eduardo Penambucuim está pegando muito mal, não sei o que está acontecendo, porque ele não está acertando a tacada na mesa. O Betão matou bem preparando o onço. O Betão matou bem. Recebeu o aplauso ali do torcedor. O Betão deixou a bola passando. Que bola errada do Eduardo Penambucuim. Que tacada errada. Desarmou novamente o Betão, desarmou novamente o Eduardo Penambucuim. E aí está desarmado o Eduardo Penambucuim. Jogo que parecia ser todo com o Eduardo Penambucuim. Virou com o Betão, viu galera? Muito forte na bola. Jogou muito forte na bola. Para mim ele jogou muito mal. Eu jogava, eu jogava essa bola, soltando, seguindo, preparando a minha 12. Se fosse para preparar, galera, eu não jogaria essa bola assim. Que bola, que bola do Betão, viu? Que bola mesmo. A galera foi só fiapa essa bola. Ela descai um palmo, galera. Ela não vai para a boca. A bola do Eduardo Penambucuim. Deu uma francesa. Deu uma francesa na bola. Corrigindo as tacadas erradas que eu tinha dado anteriormente. E aí, galera, ele pode trancar a partida. Nessa batalha. O Eduardo Penambucuim se sentiu mal com a presença do Betão aí do lado. O Betão instanciou pelo jogado. Galera, eu vou dar um zoom para vocês na bola. A bola está solta, galera. A bola está praticamente embora. Jogou mal. Na minha opinião, jogou mal o Betão. Se não deu pé, ele jogou mal. Que voz, cara. Que rosca aqui dentro de Pernambuco, né? A famosa graxa. A graxuleta, galera. A famosa graxuleta. Me deu um giro aí. Me deu um giro aí defendendo a bola. Quer dizer, não tem bola defendendo, né, Galera? Deu um giro na bola aí, deixando a bola de longe. Betão ali. Tem uma olhada na bola. Está dando respirada. E vai na bola. Venceu Eduardo Pernambuco. Foi na bola e deu graça. O Eduardo Pernambuco está dando entrevista ali. O primeiro lugar, não sei, não tem colocação. Ele veio falando para saber o que fez. E agora, passando a mão os troféus ali. Nosso amigo Picudo, em Sete Lagoas. Mostrando os troféus. Certo, galera? E vai ser para o ganhador. Beleza, galera? Limpando a mesa ali. Agora vai se fazer a final com o Baianinho de Mauá. Galera, vamos fechar essa live aqui. E já volto com a final do Pernambuco e Baianinho de Mauá. Beleza, galera? Tchau, tchau.